Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão policial desta quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Lembrando que você pode acompanhar também pelo canal do YouTube, na WebTV Giroá. Aproveita e faça sua inscrição, é de graça, não custa nada e você sempre fica bem informado de tudo o que acontece na área da segurança pública no canal do YouTube, na WebTV Giroá. Olha só a primeira informação que nós vamos trazer hoje do nosso plantão policial. Vem do município vizinho aqui de Santo Ângelo, onde um corpo foi encontrado sem vida no bairro Cepé, em Santo Ângelo. Uma equipe da Brigada Militar de Santo Ângelo encontrou então um cadáver no bairro Cepé-Tiaraju. Segundo as autoridades de segurança pública, trata-se do corpo de um homem de 43 anos, que se encontrava caído ao chão no quarto da casa, com sangramento no nariz. A equipe do corpo de bombeiros foi acionada para atendimento, sendo que na avaliação foi constatado que não havia mais sinais vitais. O SAMU foi acionado, onde a médica da equipe constatou que o mesmo se encontrava em óbito. A polícia civil esteve no local e encaminhou o corpo para a necrópsia. O nome do homem não foi liberado. Olha só, um homem foi assassinado a facadas em Passo Fundo. O homicídio foi registrado então em Passo Fundo na noite de ontem. E o fato aconteceu na rua José Bonifácio, na Vila Rodrigues. De acordo com as informações apuradas, um homem foi então esfaqueado e morreu na calçada. O SAMU de Passo Fundo foi acionado, mas quando chegou ao local, a vítima já estava sem vida. Com a missões da Brigada Militar isolaram a área, até a chegada da polícia civil que realizou então os primeiros levantamentos de investigação. Até o momento não se sabe qual foi o motivo do assassinato e quem são os autores ou o autor do crime. Para a somação, um policial conjunto aprende quatro indivíduos e aprende maconha em depósito em Novo Barreiro. Na noite de ontem, a operação conjunta de combate ao crime, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil realizaram em Sarandi e Novo Barreiro a apreensão de mais de 23 quilos de maconha. Quatro indivíduos foram presos. Durante a fiscalização na BR-386 em Sarandi, policiais abordaram Corolla com placas de Sarandi e encontraram dentro do veículo quatro tabletes de maconha, pesando mais de cinco quilos da droga. No veículo estavam três indivíduos, naturais também do município de Sarandi, com ficha criminal por porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecentes. Eles foram presos em flagrantes e conduzidos à Polícia Civil de Sarandi. Após, então, a apreensão, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil deslocaram até a cidade de Novo Barreiro e constataram em uma serralharia que era usada como depósito mais de 22 tabletes de maconha, pesando quase 20 quilos. No local ainda foram apreendidos mais duas armas, uma espingarda calibre .20 e um revólver calibre .45, além de várias munições. O dono do estabelecimento, um homem de 52 anos, foi preso em flagrante e conduzido até a Polícia Civil de Sarandi. Olha só, o motorista sofre ferimentos após colidir a S10 em carro parado em Coronel Bicaco. Pois é, então, de acordo com as informações apurada, o motorista precisou ser socorrido pelo SAMU e encaminhado para atendimento hospitalar após colidir, então, com a S10, que dirigia em um Ford Ka, que estava parado sobre a pista na BR-468 em Coronel Bicaco. O fato teria ocorrido por volta das 23 horas e 30 minutos. Devido ao impacto, o automóvel foi arremessado contra árvores ao lado do asfalto e ficou totalmente destruído. A informação é que não havia ninguém no carro no momento do acidente, o carro que estava parado. A colisão também fez com que o condutor da caminhonete perdesse o controle do volante parando a S10, estão fora da pista depois de chocar-se contra árvores. Olha só, uma vante de prefeitura se envolve em grave acidente com duas pessoas mortas na ERS-122. Então, um grave acidente deixou duas vítimas fatais ontem na ERS-122 em Flores da Cunha. O fato aconteceu por volta das 11 horas e 20 minutos, no quilômetro 106 da rodovia. Conforme informações repassadas pelo corpo de bombeiros militares, uma van da prefeitura de Antônio Prado trafegava, então, no sentido Prado, a Caxias do Sul, quando foi atingida lateralmente por uma carreta com placas Mercosul, que trafegava no sentido contrário. Com a colisão, duas pessoas que estavam na van morreram na hora. O motorista e mais um passageiro tiveram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital São José de Antônio Prado, pelos bombeiros voluntários da mesma localidade. No mesmo momento do acidente, havia muito óleo espalhado pela pista, devido a um ônibus que estava com problemas mecânicos ter deixado vazar quando realizava o conserto. Com a chuva, o óleo se espalhou pela rodovia. Que coisa, hein? O trânsito foi bloqueado em ambos os sentidos. Havia previsão, inclusive, da liberação dessa rodovia, né? Atenderam, então, a ocorrência, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Civil, os bombeiros militares e os bombeiros voluntários. Também aí o Instituto Geral de Perícias, que chegou lá e fez a remoção dos corpos e a limpeza também da rodovia. Olha só, a Polícia Civil investiga atropelamento com morte em Paraíso do Sul. Motorista que fugiu sem prestar socorro seria vice-prefeito. Então, a Polícia Civil de Paraíso do Sul, município de 7.600 habitantes, na região central do Rio Grande do Sul, Então, investiga um atropelamento com morte ocorrido, então, na RSC 287, na quinta-feira, dia 17. Olha só. O motorista que fugiu sem prestar socorro seria o vice-prefeito do município. E o político exerce o cargo de prefeito desde o dia da ocorrência, em razão das férias do titular. A defesa, então, aí do vice-prefeito, confirma que ele se envolveu no acidente. O advogado do político diz que ele prestou voluntariamente os esclarecimentos à polícia e que lamenta o ocorrido, hein? A vítima foi identificada como William Dagmar da Silva Orquiz, de 32 anos. O homem morreu no local, na altura do quilômetro 181 da rodovia. A delegada Carla Dolores, que investiga o caso, diz que o motorista se apresentou à polícia na última sexta-feira. Em depoimento, ele alegou que fugiu do local porque pensou que se tratava de um assalto. O carro foi encaminhado para análise da perícia. Então, a nota da defesa diz o seguinte, ó. Abre aspas. O senhor Antônio Alberto Chineman, que é o vice-prefeito, se envolveu no último dia 17 de novembro em um acidente de trânsito que, infelizmente, culminou na morte de William Dagmar da Silva Orquiz. Prestou voluntariamente todos os esclarecimentos à autoridade policial no município de Paraíso do Sul, ficando à disposição daquele órgão para eventuais outras explicações. Lamenta o ocorrido e se solidariza, então, com a família da vítima. Então, diz a nota aí da defesa. Muito bem, então, são essas as informações do nosso plantão policial que você confere também pelo canal do YouTube lá na WebTV Giroá. Sempre lembrando, hein, não esqueça de fazer a sua inscrição. Deixe o sinal de like também no vídeo aí do canal do YouTube na WebTV Giroá.